Minha gente, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Para você que não me conhece, meu nome é Fernanda Tajoia. Leiturinha para o signo de Sagitário, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. É uma leitura intuitiva e coletiva, então pode ser que neste momento não ressoita, certo? Para o mês de novembro, então peço por favor que adapte o momento de vocês, tá bom? Gratidão imensa a todos vocês inscritos no canal pela confiança no meu trabalho. Se você é novo e nova, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Te convido a se inscrever, deixe o like de vocês que me fortalece muito dentro da plataforma. Ativem o sininho e compartilhem o vídeo, tá? Joia minha gente. E é isto, deixa eu ver aqui que eu tive a impressão que uma cartinha tinha virado aqui, mas acho que foi só a impressão. E bora lá. Signo de Sagitário, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Qual a energia para o mês de novembro, para os Sagittarianos e Sagittarianas, tarô. Bora. Salve povo cigano, salve minha senhora. Vamos lá. Nove de copas, gostei. Emponderados, se amando, autoconfiantes. Cinco de paus, e aí a carta da justiça. Tota paus, não entendi o que aconteceu aqui. A roda da fortuna. Vocês abriam o jogo com uma energia muito bacana, né? Nove de copas. Super assim, good vibes, né? Energia de vocês, super emponderados, super autoconfiantes. Se jogando em coisas que mexem aí com o emocional de vocês. Se sentindo seguros da energia de vocês com relação a querer em busca das coisas, né? Aqui eu posso dizer a vocês que nesse mês vocês passarão por desafios, tá certo? Onde vocês terão que, digamos, né? Que entrarão em algum tipo de disputa, mas vocês estarão aqui confiantes com relação a algo. Porque pelo que eu entendo aqui, o Sagittariano e a Sagittarianas está querendo ganhar algo. Está nessa disputa aqui para ganhar, né? O que é um trabalho? Pode ser uma vaga de trabalho, porque a gente está falando de elemento fogo. Pode ser algum tipo de comércio. Então, tendo concorrentes aqui, de repente, com relação ao que vocês estão querendo realizar. Mas o que eu vejo aqui são vocês muito... O que eu sinto, né? Vocês aqui de alguma forma, como que eu vou dizer? Mas se sentiram muito seguros de si para entrar em situações onde se houver a necessidade de brigar para chegar, para alcançar aquilo que almeja, vocês irão. O brigar é uma forma de falar, mas é o que, gente? É a certeza de que isso é para vocês. Então, aqui são vocês brigando por algo que vocês acreditam que é justo. Que é justo na vida de vocês, né? Algo que vocês acreditam que traz para vocês, assim, um equilíbrio. Certo? Aqui tem algo que vocês colocam na balança, ok? Vocês colocam na balança, porque vocês estarão se sentindo aqui muito confiantes de si, certo? Na coragem. Então, aqui é como se vocês vão ponderar alguma situação. Vocês irão analisar, porque aqui nós temos a Carta da Justiça, elemento de Libra. Então, irão racionalizar. Pode ser que alguns sastarianos e sastarianas tenham Libra forte no mapa, né? Ou estão interagindo com pessoas do signo de Libra. Mas o que eu sinto aqui são vocês confiantes, né? Com relação a ir em busca daquilo que vocês acreditam que é justo para vocês. Como também eu vejo pessoas, tá certo? No caminho de vocês, tentando atrapalhar este equilíbrio. Então, é como se as pessoas vissem vocês de alguma forma, tá certo? Percebessem que o Sastariano e a Sagitariana está numa energia de movimentação, querendo mudar o próprio ciclo, tá certo? Estão na energia do Cavaleiro de Paus, que é a energia de vocês também, Ares, Leão e Sagitário, onde vocês estão se jogando mesmo e em busca de coisas que vocês gostam, que te traz bem-estar, que te traz alegria, que te traz movimentação, né? E pessoas vendo essa alegria do Sastariano, né? Esse equilíbrio de vibes de vocês, essa energia boa e positiva e de alguma forma querendo se meter aí, meter o pitaco na vida de vocês com o intuito do quê? Aqui é de atrapalhar, tá certo? Porque o 5 de Paus, ele caminha para a cara da justiça. Uma vez que a gente também tem como visão também do 5 de Paus ser a disputa de mais pessoas dentro de um contexto, então aqui eu diria que pode ser pessoas que irão tentar atrapalhar o teu caminho para algo que você está querendo buscar, tá certo? Como também pessoas que vão enxergar que o Sastariano e a Sastariana estão numa energia de movimentação muito positiva, tá certo? Estão se movimentando para algo, estão felizes, estão confiantes, se movimentando para aquilo que deseja na vida, né? Então vocês aqui equilibrados, equilibradas e aí, talvez, vou dizer assim, pessoas de alguma forma tentando atrapalhar esse caminho de vocês, tá certo? Porque no fundo do máximo a gente tem a roda da fortuna. Então mostra o quê? Que vocês estão em uma mudança, né? Aqui vocês estão em uma mudança de ciclo. Aqui vocês estão buscando algo que vocês acreditam que é para vocês, que faz parte do destino de vocês ou é algo que vocês querem. Mas, Cavaleiro de Paus, me mostra vocês muito confiantes, como o 9 de Copas, me mostra vocês muito confiantes. Então das duas, uma é vocês se sentindo forte, tá certo? Para ir em busca daquilo que vocês querem. Então, eu estou pronto e pronta para encarar o que tiver que encarar, encarar quem tiver que encarar, ou aqui realmente tem pessoas que irão colocar vocês no meio de confusão. Porque o 9 de Copas, ele caminha para o 5 de Paus. Então é como se a energia de vocês, positiva, né? De confiança em si, faz com que vocês acabem puxando pessoas, tá certo? Que venham querer a causar, trazer intrigas aqui na vida de vocês. Adapta o momento de vocês, tá certo? E o que mais aqui para os Sagittarianos e Sagittarianas? Mas ainda assim, eu acho uma energia bacana, tá certo? Por conta de vocês estarem assim, se sentindo bem confiantes, bem equilibrados, entendeu? Colocando tudo na balança, para poder saber o que é certo, o que não é, o que eu quero receber, o que eu não quero receber. Entende? Então é como se vocês estivessem aí no controle da própria vida mesmo, sabe? O que mais? A Imperatriz, então aqui nós temos, né? Uma mulher, quem é essa Imperatriz? A Carta do Enforcado, e o que mais? A Carta da Temperança, minha gente. Aqui tem uma mulher, seja uma mãe, oito de copas, as de ouros, seis de paus, nove de espadas, oito de ouros. Eu vou dizer que existe uma pessoa aqui, seja o Imperador ou a Imperatriz, que acredita que ainda existe a oportunidade de vivenciar algo com vocês aqui. Né? Porque aqui, essa Imperatriz, ela caminha para o Enforcado, e o Enforcado, ele vem como invertido. Né? Então, parece que tem alguém que eu vou dizer que, de alguma forma, não deixou de pensar em vocês. Tá certo? Não deixou de querer nutrir algo com vocês. Não deixou de querer estar na energia de vocês, estar com vocês. porque o Enforcado é quando a gente para para poder refletir, é quando ele busca sabedoria, né? Ele nos estagna com o intuito de fazer com que nós faremos para pensar a respeito de uma situação, da qual necessita ser olhada. E essa Imperatriz é alguém que é muito sábia, muito sábia. Então, me diria que é uma pessoa, se homem ou mulher, independente da energia, mas é uma pessoa que acredita em algo. Para vocês, inclusive, que estão querendo ser pais e mães, aqui, muito provavelmente, pode vir a acontecer. Tá certo? De vocês se tornarem pais e mães aí. Entende? Aqui tem alguém que, eu não sei, gente, mas também tem alguém que, ou saiu da vida de vocês, ou vocês saíam da vida dessa pessoa. Parece que existiam, estavam dentro de um contexto onde alguém trabalhava. Tá certo? Existia alguém aqui que trabalhava. Começou um relacionamento, sei lá, algo aí, um ciclo se iniciou com vocês, sagitarianas, sagitarianas, onde teve alguns obstáculos aqui, mas havia a coragem e a determinação para passar por essas situações, eu vou trazer dessa forma. E aí eu peço por vocês, que vocês adaptam ao momento de vocês. Porque o Naive de Pau, ele fala tanto da espiritualidade, como ele também fala de negócios, fala de comércio, e fala também da nossa jornada de vida. Então, de alguma forma, vocês ou alguém iniciaram algo aqui, se atiraram em algo, acreditando que havia aí a possibilidade de se trabalhar uma situação. Tá certo? Então, pode ser que vocês estavam num trabalho, iniciaram algum projeto, algo assim, e vocês acreditaram que tinha como passar por essa situação, que se houvesse aqui o empenho, né? Oito de Ouros, o empenho para fazer algo aqui dar certo. Então, eu passo pelas turbulências, porque eu vou fazer por onde de dar certo. Mas, porém, contudo, todavia, alguém aqui estava perdendo sono, né? Novo de Espadas, né? Então, o Novo de Espadas fala de uma mente que está bem preocupada, alguém que não consegue dormir à noite, que carrega aqui algum tipo de insônia, ou depressão. Mas, por que disso? Porque não houve uma vitória, né? Alguém esperou que houvesse um reconhecimento, ou não houve um reconhecimento de alguém para com vocês, ou de vocês para alguém, mas aqui existe alguém que sofre por talvez não ter tido uma vitória. E por que disso que eu estou falando? Porque aqui foi feita uma oferta, as de Ouros, né? Ou alguém queria voltar na energia de vocês e vocês deram as costas para essa pessoa, dar-se ao momento de vocês, ou era uma oportunidade na qual vocês acreditaram que seria muito bacana de trabalho ou algo assim, e aqui, de repente, não saiu da forma como era o seu esperado. Porque eu vejo que aqui alguém oferta algo, mas uma outra pessoa simplesmente deixa o barco e sai andando. Por mais que alguém goste aqui, goste do trabalho, goste de algo que faz, goste de uma pessoa, ou a pessoa gosta de vocês, eu não sei, mas aqui tem uma oferta sendo entregue que alguém não aceita. Mas essa pessoa aqui não aceita, porque lá atrás, o que eu entendo aqui é que algo foi vivido, tá certo? e de repente não deu muito certo, ok? Não deu muito certo, porque a gente tem oito de espadas, porque por algum motivo, razão e circunstância, existia alguém aqui que carregava, de repente, crenças limitantes ou até mesmo uma mente aprisionada às situações passadas, onde de alguma forma foi manipulada e manipulada, onde esteve dentro de mentiras, dentro de falsidade, né? Porque antes do oito de espadas a gente tem o set de espadas e o set de espadas fala de mentira, de traição, fala de pessoas que na sua frente se mostram uma coisa, mas por trás de você ela é outra, né? Então é como se, aqui é dado uma oferta, mas alguém aqui dá as costas e pode ser vocês, pode ser que alguém queira voltar na energia de vocês, mas vocês estão cansados dessa situação e vocês acabam seguindo o baile de vocês, entendeu? E não aceitando essa oportunidade. Então, o que eu entendo aqui, minha gente, que tem alguém aqui que está querendo novamente ofertar algo a vocês. Pode até ser uma proposta de trabalho, pode até ser uma nova oportunidade de repente na mesma área de trabalho, no mesmo local, né? Mas você chateado de repente por alguma situação e aí vocês dando as costas para isso. Isso é o que eu estou entendendo aqui. porque a carta da imperatriz com o enforcado me mostra que é alguém que eu vou dizer a vocês que não mede as consequências, né? Porque a imperatriz às vezes ela pode ter um certo egocentrismo pelo fato de como que eu vou dizer? Até uma certa manipulação com relação ao fato do jeito que ela é. Então, embora ela seja uma mulher que ela é muito bondosa, que ela sabe tratar as pessoas, né? Que traz o equilíbrio entre os quatro elementos, né? E que sabe nutrir, que sabe gestar, que sabe gerar, ainda assim, pela carta do enforcado, é como se me dissesse que é alguém que não pondera algo. aqui existe o não ponderar de algo, me fale mais, Taruó, a respeito dessa situação. Porém, alguém que alimenta uma esperança. E eu acredito, gente, que é alguém que essa pessoa é protegida ou protegida de alguma forma, espiritualmente, aqui tem alguém que é protegido, pode ser vocês, tá certo? Aqui existe uma proteção bem forte, tá? Aqui, aqui, inclusive, tem uma criança que tá sendo, que vocês podem, de repente, descobrir aí que vai ser pai e mãe, porque aqui tem uma criança que tá sendo abençoada pela espiritualidade. Aqui é uma gravidez que ela tá sendo abençoada e guardada pela espiritualidade também. Tá certo? E aqui, é uma mulher que, 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 ela é bem, como que eu vou dizer? Mas ela é uma mulher que ela é, ela é mais espiritualizada ou um homem que é mais espiritualizado. Você tá entendendo? Me fala mais aqui a respeito. Abre mais pra mim o jogo, Taru, por favor. Cavaleiros de Copas. Então, pra mim, é alguém que tá tendo, que quer conquistar vocês ou que quer reconquistar vocês. E o que mais? Dez de Paus. Aqui, alguém quer iniciar um novo, ó. Seis de Copas, gente. Às vezes, não tem nem o que falar, mas aqui, às vezes, a gente nem quer falar de situações aqui de romance, mas, é, eu poderia dizer aqui a vocês que tem alguém do passado de vocês querendo reconquistar vocês e agora querendo até ser pai e mãe. Entendeu? Então, tipo, é como se antes vocês tivessem, de repente, conversado e gostariam de ter se tornado pais e mães. E talvez essa pessoa, ela se recusou, ele se recusou e não quis. e aí agora, essa pessoa volta pra poder resgatar aqui um passado. Porque a gente tem o dez de Paus. E depois do dez de Paus, vem o as de Paus. Ó, a carta do sol, tô falando, a carta do julgamento, a carta do mago, dez de espadas. Então, é alguém que ainda pensa e sonha com relação a vocês, tem um emocional confuso no sentido de, eu acredito que seria muito, será que o sagitariano ainda vai me aceitar? A sagitariana ainda vai me aceitar? Embora o set de Copas fale de uma pessoa que de repente tem mais pessoas dentro da própria energia, aqui me diria que é alguém que não esqueceu vocês. Então, por termos o dez de espadas aqui, que é onde eu teria que finalizar um ciclo, aceitando uma situação que ela ficou para trás, é alguém que ainda não conseguiu se libertar, porque carrega dúvidas. Tá vendo que o rapazinho, ele tá escolhendo qual Copa, ele vai, né, ele tá decidindo qual Copa, ele vai escolher? Então, é alguém que ainda não deixou aqui uma situação para trás com relação a vocês, tá? Adapte ao momento de vocês, porque nem pode, pode nem ser isso. Ó, é alguém que quer aqui falar, né, quer trazer uma nova ideia, quer abrir o coração. Gente, tá emocional, sabe? Tá muito, muito, muito sentimental aqui. Eu vou tentar puxar mais energia para o lado material, para o lado financeiro. Mas é alguém que se arrepende, ó, tá vendo? É alguém que se arrepende de não ter, eu acredito, que aceitado algo quando foi ofertado. Alguém se arrepende de não ter aceitado algo quando foi ofertado. Você tá entendendo? Então, pra mim, é alguém que agora quer vir, de repente, aí conversar com vocês e pode ser uma situação, de repente, de trabalho? Pode ser uma situação, sim, de repente, de trabalho. É como se essa pessoa dentro da empresa não deu o valor devido à pessoa de vocês, né? E agora reconhece que vocês são pessoas que sabem trabalhar em equipe, que são pessoas que não tem tempo ruim, entendeu? Aqui tem uma manifestação. A carta do mago com julgamento é alguém querendo manifestar um novo início na própria vida, né? Querendo, enfim, dar algo, iniciar algo aonde traga mais calor, aonde traga mais alegria, mais vibração positiva aqui. Então, aqui pra mim, eu tô falando, é alguém que não abandonou uma ideia, é alguém que não tá deixando alguma situação aí para trás, adapta ao momento de vocês. Essa pessoa carrega mesmo aí a esperança de trazer de volta, porque a carta da temperança com o seis de copas, então, é alguém que alimenta, então, essa pessoa, de alguma forma, sonha, idealiza, tem saudade de vocês, entendeu? e acredita que ainda exista aí uma conexão, uma ligação, né? Mas parece que essa rainha, essa rainha, perdão, a imperatriz, né, independente da energia, que nem eu falei, porque aqui tanto faz, né, você se relaciona com quem você quiser, é como se é uma mulher ou um homem que é maduro, tá certo? Ou, e que traz, de repente, essa energia do cavaleiro de copas, então, embora seja uma pessoa madura, ainda madura, o que eu quero dizer aqui, seria na aparência, então, é como se vocês esperassem uma atitude dessa pessoa madura, só que eles têm uma atitude imatura, vamos dizer assim, entre aspas, entendeu? Traz muita essa energia aqui da conquista, porém, pouco, como que eu vou dizer? Pouco, pouco formado, sabe? Tipo, pouco, a incerteza, o que mais aqui? Mas eu vou falar pra vocês o seguinte, que eu estou sentindo nessa leitura de vocês, tá certo? Realmente, tem alguém aqui, que tá vendo que vocês, sagitarianos, sagitarianas, estão numa vibe super positiva, que vocês estão super bem com vocês, oxi, que vocês estão super bem com vocês, sabe? Muito autoconfiante, seguindo a vida de vocês. Por algum motivo, razão e circunstância, isso está incomodando pessoas, tá? Pode ser que você esteja atrás, em busca do que você quer, pode ser também, tá certo? Você está se sentindo pronta e pronta pra daí, em busca, e tiver que guerrear, que tu vai guerrear. Só que aqui pra mim, é como se tiver, por conta dos cinco de paus, ou são energias, que estão circulando vocês, mas aqui existe algo que tenta desequilibrar. E esta pessoa do passado, o que eu sinto dele ou dela, é que antes, houve uma oferta, de se formar uma família, porque a gente tem a carta da Imperatriz. Lembrando que a Imperatriz, ela também é mãe, né? Ela carrega um neném também. Então, assim, o que eu sinto, é que como se esta pessoa quisesse agora voltar na vida de vocês, e tentar novamente uma oportunidade, tá certo? Vocês estivemos falando de relacionamento, e tentar novamente uma oportunidade, e agora até, para poder conseguir voltar com vocês, aceitar, de repente, a ideia de ser pai e mãe. adapte ao momento de vocês. Agora, se é com relação a algo que vocês estão buscando, existe a necessidade de vocês se movimentarem, se direcionarem, serem a Imperatriz, aí, no caso, do que vocês querem na vida de vocês. Ou seja, gerar realmente, trazer a criatividade de vocês, nutrir algo que vocês querem na vida de vocês. Sem ficar parando para pensar, por isso que o enforcado ele veio invertido. Então, eu quero algo na minha vida. Então, está na hora de você começar a dar vida. A dar vida. Esse projeto, esse trabalho, o coração precisa começar a bater. Ou seja, vocês precisam começar a colocar aqui movimento. Entendeu? Vocês precisam dar continuidade, precisam se equilibrar, entendeu? Entrar nessa energia do Imperador, da Imperatriz, no sentido de que eu sei o que eu quero porque aqui é algo que eu entendo que já está no papel, né? Já se tem uma ideia. Então, agora precisa nutrir, entendeu? Precisa plantar, precisa ir lá e regar a sementinha, tirar do papel, né? E ter fé e ter crença e acreditar. É um projeto que lhe é abençoado, é um negócio que lhe é abençoado, o que quer que seja que você está buscando, entendeu? É sair da energia do romantismo, né? Deixar esse cavaleiro de copas aqui para trás, sair dessa energia, você está entendendo? Fechar um ciclo com alguém, entendeu? Que vocês já sabem que de repente precisa ficar para trás e ir em busca daquilo que vocês querem, cavaleiro de espadas, ir em busca daquilo que vocês querem, porque aqui é como se sagitarianos e sagitarianas tivessem que estar com foco naquilo que precisa ser nutrido. E pode ser que alguns estejam de repente com foco em situações emocionais. Você está entendendo? Porque de alguma forma ainda não se desvencilhou de algo aqui. E o cavaleiro de espadas, ele é movimento, ele é ação, ele é agilidade, ele é rapidez. Só que o cavaleiro de espadas, ele é racional e estratégico. Então, quando ele vai em direção a algo, ele sabe do que é que ele está indo buscar. A rainha de ouros é o que ele está indo buscar. Ou seja, são vocês indo buscar o trono de vocês. São vocês indo buscar a estabilidade financeira de vocês. São vocês se movimentando para pessoas que entregam para vocês, entendeu? O que vocês querem receber. Se é dentro de um relacionamento, entendeu? E aqui a gente tem o seis de espadas que me fala do que? Mudanças, me fala de uma mente que precisa se direcionar para algo novo, porque seis de espadas é uma carta muito positiva, embora traz o elemento ar que a gente traz ele como mais racional e geralmente tende a ser um pouco mais frio, é uma carta mega positiva, no sentido de que eu estou mudando a minha mentalidade, a forma como eu penso com relação a algo que eu quero para a minha vida, ou com alguma situação que eu vivenciei e eu movimento isso, eu saio dessa energia, eu saio deste pensamento, o barquinho aqui, com o bichinho aqui carregando a mocinha, mesmo que ela está com essa cara de nostalgia aqui, parece que alguém morreu aqui, ela está na sofrência por conta do cinto de espadas que ela está arrependida por alguma situação, é alguém que teve a coragem de tomar uma ação, ou seja, eu saio dessa energia e a imperatriz cruza com seis de espadas, então tem alguém realmente, ou são vocês que precisam realmente abandonar um sentimento de culpa de arrependimento, tá certo? Ou realmente tem alguém aqui querendo voltar na vida de vocês, trazendo um contexto diferente, buscando uma nova ideia, esse cavaleiro de espadas, ele é confiante e ele acredita na espiritualidade, ou seja, ele está indo em busca de algo que ele almeja na vida dele, ele está indo certeiro e ele tem certeza que vai dar certo porque ele acredita na fé dele, na crença dele, no Deus dele, na proteção dele, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Ou pode ser alguém aqui querendo voltar na vida de vocês, gente, porque ainda, lembra o que eu falei? Acredita que ainda existe aqui a oportunidade, tá certo? Esse cavaleiro de copas é alguém que eu tenho pra mim que tem que ficar no seu passado e não no seu presente e nem no seu futuro porque 10 de paus como energia central no meio do jogo de vocês é um ciclo que se encerrou não se tem mais o que vivenciar dentro de um contexto passado esse ciclo já ficou para trás é hora de seguir o bairro as de paus é hora de clarear esse caminho clarear esse negócio esse projeto e dar vazão a uma nova jornada a um novo início na sua vida entende o que eu quero dizer? a carta da morte e o rei de ouros então aqui a gente tem a rainha de ouros então aqui é uma energia um rei de ouros passando pela carta da morte então aqui é uma transformação profunda transformação profunda com relação ao que eu quero se essa rainha de ouros porque aqui teria mais gente é alguém que traz para vocês uma mudança mas pra mim é uma pessoa qual aconselha vocês não é alguém que entra na energia de vocês para um relacionamento eu sinto que é alguém que aconselha vocês a irem em busca de algo que vocês querem é como se essa pessoa ela falasse para vocês assim olha sagitariano eu acho cara que você tem que ir em busca daquilo que você quer você precisa sei lá se valorizar se valorizar que eu digo é no sentido de você olhar para si entendeu em busca do que você almeja na sua vida e não voltar para trás tá certo signos envolvidos câncer escorpião peixes áreas leão sagitário libra ou libra gêmeos e aquário touro virgem e capricórnio energias que predominam libra peixes sagitário touro e só essas são as energias que estão predominando na mesa de vocês tá certo adapte ao momento de vocês mas o que eu entendo aqui minha gente é que tem alguém que está querendo voltar na vida de vocês para aprender vocês ó a carta da âncora o sol olha isso daqui existe um trabalho que vai trazer para vocês muito sucesso e estabilidade agora se estivermos falando de alguém esta pessoa vem para se ancorar a carta das nuvens você precisa ter clareza aqui tá certo o sol vem aqui para iluminar a mente de vocês porque as nuvens é confusão mental elemento ar tá certo e o sol é como se ele viesse aqui para clarificar algo que está te estagnando e que você de repente não está vendo adapte ao seu momento ó a carta do chicote no fundo do maço é como se estivesse querendo mostrar para você que é uma situação ou uma pessoa acredito até que é uma pessoa que não mudou ó presta atenção é alguém que já trouxe para os seus caminhos um fardo e que não mudou não mudou então assim observe tá dependendo do que for na sua vida é um trabalho é um projeto é como se você tivesse que ver entender enxergar que talvez isso tem uma vitória mas que já já deu né já foi acabou isso aqui né a gente tem o seis de pausa que é como se você estivesse carregando um fardo mas assim que parece que vai trazer para você uma vitória que está nos teus caminhos só que traz dor é como se você tivesse que avaliar alguma situação que está aqui no teu caminho que está te estagnando que você não está vendo e aí é por isso que vem a carta do sol com a carta das nuvens algo fica muito claro para você nesse mês de novembro para que você perceba que existe algo que está ainda te ancorando em dentro de uma situação observe tá certo minha gente essa leitura que eu tenho para vocês signos de sagitário mês de novembro eu espero de alguma forma ter ajudado boa sorte fiquem com Deus gratidão beijo